Em Minas eu tenho amor, em Goiás tenho paixão No pneu, no meu sangue, pros Goiás, no coração Quando estou no chão, Goiás, no meu peço, em Minas Gerais Quando estou no chão, meu neve, eu vou ver o chão de Goiás Longe desses dois estados, a saudade é demais O mineiro não faz fé e o Goiano também não faz Meu coração é sincero, ouça, sobe e fala a verdade Vou partir meu coração, fazer e falar a verdade Uma par que é troceneiro, sou uma prova de amizade A outra é do Goiás, no bravo, pra se enxergar Vivo viajando e cantando por este Brasil inteiro Eu vou dar as despedidas junto com meus companheiros Vai meu avesso apertado dos Goianos, dos dinheiros Dos dinheiros, dois salvos, dos Goianos, dos dinheiros Vivo viajando e cantando por este Brasil inteiro Vivo viajando e cantando por este Brasil inteiro